Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibs Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roteiro 6 portas Jundiaí. Apenas 12 de R$ 99,90. Móveis Rimo. Olá, vejam o que foi destaque em Linhares e região do Sim Notícias que está começando e você confere na edição desta sexta-feira. Os manifestos registrados em todo o país também aconteceram aqui em Linhares. Mais de mil carros de degue já foram confirmados na cidade. As notificações da doença já ultrapassam 2 mil. NAPS de Linhares já está em novo endereço. Rede de supermercados de Linhares é condenada a indenizar duas mulheres que foram constrangidas na loja. Nem tapetes de grama plantados nos canteiros públicos de Linhares escapam da ação de vândalos. Mais de 110 vagas e custos técnicos foram abertos pelos cenais de Linhares. O nosso bate-papo do último bloco de hoje é com o pastor Jabes Menezes da Igreja Evangelica Batista de Linhares que está preparando uma programação especial para o aniversário da cidade no mês de agosto. Confira ainda as atrações da nossa agenda cultural com ela para o final de semana. Carlinha Andrade. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da TV Sim, seu canal local. Os manifestos que marcaram o país nesta sexta-feira também aconteceram em Linhares. Aqui na cidade, os protestos fecharam parte da BR-101 e complicaram o trânsito. Os protestos começaram ainda durante a madrugada aqui em Linhares. Os manifestantes atearam fogo em pneus em frente ao portão da empresa de transporte coletivo Joana Dark. Os ônibus só conseguiram deixar a garagem meia hora depois do horário de costume e após a chegada da polícia militar. Uma das pistas laterais da BR-101 também foi bloqueada pelos manifestantes. Os motoristas tiveram que usar um desvio na altura do bairro Três Barras. Logo que o dia amanheceu, o grupo composto por sindicalistas e estudantes seguiu rumo ao centro da cidade pela BR-101. Ao som de um trio elétrico, eles gritavam palavras de ordem contra a reforma da Previdência e contra o corte de verbas da educação. Essa reforma só prejudica o trabalhador. Então ela não pune as grandes empresários, ela não taxa as grandes empresas. Então o trabalhador tem que dizer não porque essa reforma não é interessante de forma nenhuma para o trabalhador. Então, essa manifestação está sendo feita no Brasil todo. A ideia é pressionar os deputados para que escutem as vozes das ruas e barrem principalmente as portas que são prejudiciais ao trabalhador. O manifesto continuou em outros pontos da cidade durante todo o dia. A polícia militar acompanhou de perto a mobilização, mas nenhum incidente grave foi registrado. Pois é, a polícia militar não divulgou estimativas do público que participou dessa manifestação aqui na cidade. E olha, é uma situação preocupante. Mais de mil casos de dengue já foram registrados, confirmados aqui em Linhares só neste ano. Segundo a Vigilância em Saúde, a maioria dos focos do mosquito Aedes aegypti tem sido encontrados em residências. O levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti de 2019 concluiu que os principais criadores do mosquito continuam sendo recipientes domésticos. O levantamento é realizado quatro vezes por ano e serve para mapear as áreas com maior risco e assim criar ações mais eficazes de combate ao mosquito. E o número de casos preocupa. Só em Linhares são mais de mil confirmações e alguns bairros lideram essa estatística. Hoje, de cada dez imóveis que a gente visita com pacientes doentes com dengue, sete ou oito nós estamos achando foco dentro da casa onde o morador já está com dengue. Então, está havendo aí um relaxo, um desleixo da população, um descuido da população. A gente pede muito através da mídia, através de palestras em escolas, em empresas que a gente realiza também. A gente pede bastante essa força, essa ajuda da população para que cada um cuide do seu imóvel. Muitas pessoas estão notando que há algum tempo o carro fumacê não tem passado nas ruas. E questionam o porquê da ausência, já que ele é uma ferramenta importante no combate ao mosquito. Nós estamos passando por uma situação de falta desse produto, que é o Malation. Isso é uma questão nacional. Esse produto é mandado para a gente pelo Ministério da Saúde, através da regional, do Estado, do Espírito Santo. E a gente está aí já há mais de 30 dias sem esse produto. Estamos no aguardo. Tivemos notícia que já foi descarregado no Brasil. Esse produto é importado. E acreditamos que até o final do mês a gente já vai ter a volta dessa atividade também com o fumacê. Sérgio falou das ações que os agentes da prefeitura têm realizado, mas chamou a atenção para a população, para que ajudem na prevenção contra a proliferação do mosquito. Hoje os focos que os agentes estão encontrando nas residências, a maioria é dentro de recicláveis, é dentro de recipientes que eram para estar no lixo. Não é copinhos, descartáveis, garrafas, pet, potes de manteiga, enfim, sacolas plásticas, tampinhas de garrafa, qualquer objeto que acumule água, que era para estar condicionado no lixo ou guardado ao abrigo da chuva, que fica espalhado pelo quintal, é onde o mosquito está vindo e depositando seus ovos. Bom gente, olha, a situação realmente é preocupante. Foram mil casos confirmados de dengue, mas o município soma mais de duas mil notificações. Os bairros Novo Horizonte e Interlagos lideram o ranking dos casos de dengue. A população tem que fazer a sua parte, né? A ação de vândalos parece não ter fim em Linhares. Depois das lixeiras destruídas no centro da cidade, que nós mostramos aqui, agora eles furtaram tapetes de grama plantados nos canteiros da Avenida Filogônio Peixoto, a principal avenida do bairro Aviso. Na manhã desta sexta-feira, assim que chegaram ao local para dar continuidade às obras de paisagismo, os trabalhadores deram falta de dezenas de tapetes de grama da espécie esmeralda, plantados no dia anterior. Cerca de 100 metros quadrados de grama foram furtados. Bom, cada metro quadrado custa cerca de R$ 9,00, ou seja, o prejuízo é de cerca de R$ 900,00 para nós, né? Eu e você, contribuintes. Agora a gente vê a programação cultural do final de semana com a Carlinha Andrade. Olá pessoal, temos várias atrações para animar o seu final de semana aqui em Linhares. Começou hoje em povoação a segunda etapa do campeonato de surf Tríplice Coroa. O evento conta com diversas atrações culturais. Hoje, na garagem pub, tem o esquenta do Mestre Folia, a partir das 10h. E quem anima a noite é o DJ LeBarque, banda Palminha da Mão e Fernanda Pava. No botequim do Gordinho, a partir das 8h, tem baladinha do RR, com Rubiano Riso, Dan Reis de Samuel e Bruna Lima. No Labrasa, vai rolar Farra 2, a partir das 8h30. Já na Open House, você vai curtir a noite da Smirnoff, que em anima a noite é Farra 2 e Igor Lemos, a partir das 11h. Amanhã, a partir das 3h, rola a tardezinha do Lar Rústico. E a animação fica por conta de Farra 2, Caio Reis, Juliano Couto e DJ LeBarque. No ginásio do Shell, a partir da 1h, tem o comemorando com o ídolo Anderson Varejão. Neste sábado, a Femol realiza mais um evento em prol do Projeto Crescer. A festa cultural acontece no Sindimol, localizado no bairro Canivete, às 3h. O evento conta com comidas típicas, doces, pescarias e várias outras brincadeiras. No Pesca e Pag Ville, tem o Baile dos Namorados, a partir das 10h. E quem anima o evento é o Arrasta Chinela, Jean Ferreira e Raul Daviol. Na Open House, vai rolar o Juntos e Shallow Now, com Samba DM, DJ Iago Silva e DJ LeBarque. A agenda fica por aqui. Eu volto semana que vem com mais novidades. Tchau! Obrigado, Carla, pela participação. Tá aí, as opções foram dadas pela Carla, só escolher uma delas e curtir à vontade. Veja então como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado na região será com sol entre nuvens e chuva fraca. A temperatura sobe um pouco. Linhares terá a mínima de 20, máxima de 30 graus. Em Colatina, o dia começa com 17 e chega aos 27 graus. Em São Mateus, variação entre 18 e 30 graus. Em Vitória, a mínima também é de 18 e a máxima chega aos 29 graus. Olha, e o Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde, o NAPS de Linhares, está em novo endereço. Você confere daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Bom, no comecinho desse nosso segundo bloco, nós vamos fazer um giro rápido de notícias. Linhares, em um minuto e meio, você confere agora. A justiça condenou uma rede de supermercados que tem loja em Linhares a indenizar em R$ 5 mil duas mulheres da mesma família que foram constrangidas ao serem paradas e revistadas após fazerem suas compras. A justiça aceitou o argumento das mulheres de que os seguranças da loja agiram de forma abusiva e desproporcional, causando constrangimento a elas. A empresa, no entanto, negou ter submetido as mulheres à abordagem e revista, mas alega que o sensor de barreira foi acionado porque algum produto estava passando sem a retirada da tarja magnética do mesmo. Em sua defesa, a direção da empresa também alegou que o fato não gera dever de indenizar. A sentença cabe recurso. Mais de 1.500 estudantes de 11 escolas da Rede Pública Municipal de Linhares irão receber certificados de participação no Programa de Resistência às Drogas e Cidadania, o PRESS, na próxima terça-feira. A solenidade de encerramento das aulas será às 14h, no Ginásio de Esportes do bairro Interlagos 2. Agentes da Guarda Municipal ministraram nos últimos meses aulas com os jovens sobre os perigos das drogas. O programa foi implantado no ano passado e visa a prevenção. Morreu em Linhares nesta manhã, aos 87 anos, o doutor Salvador Fernandes de Jesus, um dos primeiros médicos do município de Linhares. Ele estava internado há vários meses num hospital particular da cidade e deixou esposa e três filhos. O velório do doutor Salvador acontece na Capela Mortuária, atrás da Igrejinha Velha, na Rua da Conceição, no centro de Linhares. Já o sepultamento será às 10h da manhã deste sábado, no Cemitério Santo Antônio, em Vitória. O Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde, o NAPS de Linhares, agora está em novo endereço no antigo Hospital Tauma Drummond Pestana, no bairro Colina. As pessoas que procuraram algum serviço oferecido pelo Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde no centro de Linhares perceberam que atendimento não acontece mais ali. E o novo endereço do NAPS é bem conhecido pelos linharenses. É o antigo Tauma, fica aqui na Rua Governador Play, antigo Tauma. O nosso centro de especialidades também já funcionava aqui. Então, aqueles que procuravam o centro, procuravam o NAPS no centro da cidade, hoje podem se dirigir ao Tauma, que todos os serviços já foram transferidos para cá. O NAPS é responsável por vários programas de promoção à saúde e também pela realização de diversos tipos de exames ou testes rápidos. Os programas de tabagismo, TB, tuberculose, hiperdia, hipertensão e diabetes, o atendimento é feito aqui, são diversos programas, saúde do idoso, saúde do homem, a questão da nutrição, o programa de nutrição também é feito aqui no NAPS. Ou seja, todo aquele atendimento que era feito no centro da cidade, no NAPS, está sendo transferido agora para esse ambiente aqui, um ambiente que ainda passa por algumas reformas. O secretário de Saúde explicou que o novo ambiente está passando por algumas reformas para melhor atender a população. E ainda outros fatores também contribuíram para que houvesse a mudança do local. Essa mudança é fundamental sobre vários aspectos. Primeiro que esse ambiente é próprio, vai passar por modernização, por humanização e é um ambiente próprio que o município pode investir. Nós estávamos em um ambiente que era alugado, que era uma locação de um imóvel. Então isso aqui vai permitir que a gente deixe da forma apropriada. Os consultórios hoje são todos já preparados, já foram reformados internamente. Então já estão preparados para receber melhor o paciente e para receber também os nossos profissionais. Então a mudança na saúde, a mudança de mente é uma contextualização. A gente fala em qualidade, quando você centraliza um serviço desse, vai nos permitir também que nivele o padrão de informação dos nossos atendentes. Ou seja, todos vão ser qualificados dentro de uma mesma informação. Isso vai facilitar a comunicação. Pois é, o NAPS concentra serviços muito importantes aqui no município de Linhares. Aí o morador tem que ficar atento, né? Não é mais no centro da cidade, sim no bairro Colina, no antigo Hospital Tauma. Vamos saber como fechou a semana o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou valendo R$ 355,00 a saca. O Arábica 7, R$ 309,00. O Conilão Tipo 7 fechou valendo R$ 272,00 a saca. 110 vagas em cursos técnicos foram abertas pelo Senai de Linhares para o segundo semestre deste ano. As matrículas vão até o dia 19 de julho. As oportunidades são para os cursos técnico em desenvolvimento de sistemas com ênfase em programação de aplicativos, técnico em mecânica com ênfase em processos avançados de fabricação e técnico em eletrotécnica com ênfase em projetos inteligentes. Os interessados é só procurar a coordenação do Senai de Linhares. Nós vamos agora para mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouco eu converso com o pastor Jabes Menezes, o pastor da Igreja Evangélica Batista de Linhares, falando sobre uma programação especial que vai acontecer na festa da cidade, aniversário de Linhares no mês de agosto. O bate-papo é já já. Bom, e no último bloco do Sin Notícias desta sexta-feira, eu converso, vou bater um papo com o pastor Jabes Menezes, o pastor da Igreja Evangélica Batista de Linhares, porque eles estão preparando um grande evento para a festa da cidade no próximo dia 22 de agosto e já vão antecipar aqui algumas coisas que estão sendo preparadas. Pastor Jabes, muito boa noite, bem-vindo de volta aqui mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Cláudio, boa noite a você, aos telespectadores. Para nós é um prazer retornar aqui ao programa e estamos aí nos preparando para esse grande evento Linhares Cidade da Adoração. Esse evento que não é a primeira vez que acontece aqui na cidade. É, ele já foi realizado, já tivemos algumas edições em anos anteriores e depois como nós concentramos a energia, a nossa força na Festa do Milho, para esse ano nós resolvemos trazer essa edição num formato diferenciado e pensamos pela fé que já será um sucesso. Já deu tudo certo. Aliás, a Festa do Milho, que é tradicional, ela foi suprimida, então, exatamente por essa festa que vai acontecer em agosto, é isso? É, na realidade, até por uma questão estratégica. Nós estamos pensando a vigésima edição da Festa do Milho para o ano que vem, quando nós estaremos celebrando os 20 anos da IEBL, Igreja Evangelica Batista em Linhares. Aí vão fazer uma festa mais... É, mais consolidada, uma festa que possa marcar os 20 anos da Igreja. Olha que legal. Para não ficar esse espaço em branco aí, nós estamos trazendo Linhares Cidade da Adoração. Pois é, a Festa do Milho, que é uma festa tradicional, é interessante, né? Essas festas começam assim, às vezes, de brincadeira, vai crescendo e vira tradição. E se nós não vamos ter função exatamente desse evento de agosto, né? Desse evento. Tem também a questão, como nós estamos numa fase da construção do nosso tempo, o fato de sobrecarregar um pouco, a gente resolveu também já planejar dessa forma. Alguns grandes eventos que a nossa Igreja realiza, nós reunimos a liderança e resolvemos um exemplo, a questão dos encontros de casais, que é um evento também relativamente grande, geralmente é feito nas montanhas, no sul do estado, então nós resolvemos trazer ele para ser de dois em dois anos. E nesse período a gente faz alguns encontros menores. Eu imagino que isso é uma forma de organizar melhor, né, pastor? Sem dúvida, né? Você vê as mudanças pelas quais vai passando a sociedade, a questão da economia, a Igreja vai agregando algumas outras atividades e programações, então para não sobrecarregar, a gente tem que planejar estrategicamente, de tal maneira que a gente possa contemplar todas as faixas etárias e pensando também nas questões econômicas pelas quais o país está passando. Bacana. O que dá para a gente adiantar para essa festa Cidade da Adoração, né? Dia 22 de agosto, aliás, a data muito propícia, né? Porque é exatamente no aniversário da cidade. É, sem dúvida. Nós como Igreja, nós temos ao longo dos anos nos colocando à disposição da nossa cidade, não somente orando, o que é uma realidade em nossa Igreja, algumas programações de oração orando pela cidade, orando pelas autoridades, temos procurado realizar também algumas ações sociais, temos feito algumas atividades para abençoar a comunidade. E Linhares Cidade da Adoração é uma maneira da gente abençoar a cidade, trazendo alguns nomes da gospel, né? Para se apresentarem na cidade e viabilizando assim uma festa para a família também, uma festa onde todas as pessoas podem participar. Então, essa é que é a ideia. Justamente no dia da Cidade Linhares, para marcar essa data e tem essa conotação de tornar realmente Linhares conhecida como Cidade da Adoração. Entendi. Já está definido local, essas coisas? O pastor ainda está sendo... Não, nós já temos confirmado, o local será no cerimonial Conceição Raul. Raul, ali no bairro Colina, né? No bairro Colina, no dia 22 de agosto, a partir das 18 horas. Como é um feriado, a gente vai começar um pouco mais cedo, entre as 18 até as 23 horas. Bacana. Ao longo do dia, certamente, teremos aí o desfile cívico, né? Sem dúvida. Um dia de festa para a cidade. Um dia de festa para a cidade de Linhares. Bacana. O pastor Jabes, né? O pastor responsável pela Igreja Evangelica Batista de Linhares, tem feito esse trabalho. O senhor citou a questão social, né, pastor? Infelizmente, hoje a gente vive ainda dias difíceis, né? Em função dessa crise econômica, o empobrecimento da população e muitas dificuldades ainda, né? As classes mais baixas. Essa, lamentavelmente, é uma realidade. Nós cremos que, com essas mudanças que estão aí acontecendo no governo federal, a gente pode acreditar que a economia do nosso país venha a melhorar, Mas, independente de estar boa ou ruim a economia, essa questão social é algo que a gente encontra na Bíblia Sagrada que é uma marca do cristianismo. Então, nós temos, desde a distribuição das cestas básicas, que é um trabalho tão rotineiro nas igrejas, como atendimento às pessoas que estão emocionalmente fragilizadas. Nós temos crianças que estão sendo atendidas na igreja, que têm dificuldade com coordenação motora, dificuldade de relacionamento com seus pais. Nós temos um núcleo terapêutico, que funciona toda quinta-feira à noite, para pessoas que estão com depressão. E aí eu poderia citar algumas outras atividades que a gente tem feito, visando o bem-estar do próximo. Então, não são só os problemas da alma, né? São os problemas físicos, psicológicos, que são muitos, né? Nós temos ali essa visão de atender corpo, alma e espírito. Isso é importante. São essas três áreas e é dessa forma que a gente procura honrar a Deus, servindo as pessoas da nossa comunidade. Que bacana! É, gente, o ser humano é um ser muito complexo, né? Complexo. Que traz toda essa complexidade, é preciso entender. Porque, às vezes, o camarada precisa de uma ajuda financeira, mas tem algo mais que você precisa dar para ele, né? É isso que a gente procura contemplar ali. Dentro, é claro, das nossas possibilidades, das nossas limitações. Mas é bom também deixar claro que não é só a IEBL. Nós temos aqui muitas igrejas, muitos pastores e eu quero aqui parabenizar a essas igrejas e pastores e gente que não é nem conhecida, que está fazendo um trabalho bonito em nossa cidade, gente que não tem um nome, que não tem recurso. De maneira silenciosa mesmo. De maneira silenciosa. E a gente, de alguma forma, tem procurado abençoar essas pessoas também para que elas possam ajudar outras pessoas. Olha que bacana, gente. É estender a mão mesmo. Aliás, a gente falava aqui durante essa semana, pastor, sobre o trabalho infantil, né? Que é algo até proibido pela legislação, mas que, infelizmente, a gente tem visto ressurgir no país e aqui em Linhares não é diferente. Às vezes, criança vendendo um doce, uma bala, um chup-chup no semáforo, algo que a gente não via. Infelizmente, a gente tem voltado a ver e algo precisa realmente ser feito, né? Porque criança tem que estudar, né? Eu penso que a gente tem que trabalhar mais a conscientização dos pais, que passa por aí, é a questão maior. A gente tem observado que a escola tem procurado fazer o seu papel, o governo, bem ou mal, tem procurado fazer o seu papel também. E é uma área também que a gente tem trabalhado muito na igreja, essa questão da conscientização dos pais. Na realidade, os problemas estão se evolumando. Além do trabalho infantil, nós temos hoje a questão da violência, que está chegando praticamente em muitos lares, dos abusos. Então, eu creio que palestras, trabalho de conscientização, mas, acima de tudo, cada um fazendo a sua parte. Quer seja o pai, a mãe, o líder, o profissional liberal, acho que todos nós, a imprensa, que tem feito um belíssimo trabalho, eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir minimizar uma parte desses problemas. Construir uma sociedade melhor, né? Bacana esse bate-papo com o pastor Javes Menezes, da Igreja Evangelica Batista de Linhares. Bom, está um pouco longe ainda no calendário, faltam um pouco mais de dois meses, mas já vai anotando aí, né? Dia 22 de agosto. 22 de agosto. A gente resolveu antecipar, nós vamos começar a divulgação já a partir da semana que vem. Olha aí. Já confirmando, né? Eu estava esquecendo aqui, Cláudio, a presença do cantor Wesley Santos. Ele fazia parte do grupo 4x1, se não me falha a memória. É um grupo evangélico de muito sucesso, né? Muito sucesso. Ele já confirmou a presença. Estará conosco também o coral Kemuel, coral que tem feito sucesso aqui no Brasil. Um coral, uma banda aí com nove componentes, estarão apresentando. Além de outros nomes que a gente irá confirmar até o mês de agosto. Então, 22 de agosto, Linhares, Cidade de Adoração, Conceição Raul. Então, prepare o seu coração, tem muita coisa boa para nós aí durante esses dias. Está todo mundo convidado. E já nesse final de semana, inclusive, tem outra atração aqui, né? Ah, sim. Já, sábado. Nós estamos já recebendo, já hoje à noite, algumas pessoas para uma grande programação para o pessoal da área musical, pessoal da área de teatro, de adoração, das igrejas. Nós teremos uma palestra hoje para esse pessoal que gosta de tocar, de cantar, ali na EBL. O ministro de Música, André Reis, que é pastor, também estará ministrando. E amanhã nós teremos diversas oficinas, pessoal de dança, teatro, música. E à noite estaremos recebendo a Companhia de Arte Missão. Missão, eles estão fazendo uma turnê pelo Brasil, estarão apresentando a peça aqui fragmentada. Então, a entrada é franca, a entrada é livre. Na verdade, a gente pede que você doe um quilo de alimento. Justamente para atender famílias carentes da comunidade. Que bacana esse bate-papo. Te agradeço, pastor, pela presença, desejando um bom final de semana. E a gente vai continuar acompanhando aí o trabalho. Eu que agradeço. Estamos à disposição e Deus abençoe a todos nós. Amém, obrigado. Bom, para você que nos assiste pelo canal 16.1, muito obrigado pela audiência. Para quem é assinante Sky, avisa aí. 316.1. Nas redes sociais, facebook.com.br. Esse bate-papo, vídeos, reportagens, você pode rever no nosso canal também no YouTube. E o telefone da redação, 3373-2000. A todos um excelente final de semana. TV Sim Linhares, seu canal local. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho